Passada a Black Friday, todo o varejo está voltado para as vendas de Natal. E você, quer saber mais sobre como aproveitar a data? Fique ligado no Sebrae São Paulo Notícias, que começa agora! Estamos a menos de um mês da principal data do varejo e quem ainda não começou a se planejar para o Natal, precisa correr. Nós vamos mostrar agora a história da empresária Andréa Tessu, da loja Miniquilt, que está otimista com as vendas e começou a se organizar com antecedência. Eu sou estilista há mais de 23 anos e a minha experiência com a maternidade, após o nascimento da minha filha, hoje com 10 anos, me despertou esse interesse pelo universo infantil. Eu percebi uma carência muito grande quando procurava produtos diferenciados, de alta qualidade e que realmente tinha esse perfil mais autoral. E eu comecei a fabricar as próprias peças para ela, customizar ali bóris, desenhar bichinhos nos bóris. As pessoas se interessavam muito por esses produtos, então ali eu vi uma oportunidade de negócio e o universo infantil dá essa liberdade. Me despertou ali o interesse pelo negócio através do feedback que eu tive de amigos, de pessoas na rua que me paravam. Olha onde você comprou, que legal! E eu sempre respondia, não comprei, foi eu que fiz. Ah, você faz para vender! E aquilo foi crescendo, a sementinha foi plantada. A mini-cute, como o próprio nome diz, é a junção do mini, das coisas pequenas, dos detalhes, vinculada ao cute, que são fofuras. Então a minha roupa é muito customizada, ela é cheia de detalhes, não só no acabamento, como no visual, no shape. Eu me preocupo muito com essa questão do conforto, da qualidade e da criança estar bem vestida de uma forma equilibrada entre o atemporal e o moderno. Então eu desenho as estampas em aquarela, eu crio o rapó, eu mando fabricar os tecidos, eu acompanho muito o acabamento, a costura, a modelagem, se tem um caimento muito bom. Os bordados, a customização, entra também a parte de acessório dos laços, dos bichinhos, né? Que a gente tem todo um contexto, os sapatos. Tivemos alguns contratempos no momento pós-pandemia, onde tivemos que equilibrar os pratos. E nesse momento fechamos as nossas duas unidades, a gente tinha um showroom, resolvemos fechar as duas lojas e focar no online. E agora estamos em novo estágio, com uma sede maior, uma loja melhor, mais confortável, né? Investindo sim, continuamos no online, porque o futuro é esse, a gente acredita que é a grande escalada do varejo. Mas a loja, ela traz um conforto, uma experiência para o cliente no fato de conhecer pessoalmente, de tocar o tecido e sentir aquilo que o produto, que a gente quer propor no produto, né? Que é a qualidade, essas fofuras dos detalhes. Nosso primeiro Natal, a gente está super animada, trazendo várias novidades. Nossa vitrine já está toda no tema, temos ações que proporcionam esse resgate da festividade que o Natal traz. Estamos no clima e eu acredito que vai ser bem positivo. Nosso calendário comercial, a gente trabalha em torno de dois, três meses com antecipação, justamente para a gente pensar em ter a loja abastecida, preparada, para estar recebendo esse fluxo que a gente espera que seja bem maior do que os outros meses do ano. E agora vamos para as dicas práticas. A consultora do Sebrae, Marília Freitas, foi até a loja da Andréa para conhecer quais as estratégias da empresária e destacar pontos importantes para as vendas de Natal. Vamos conferir. Acredito que o primeiro passo começa com o encantamento que a gente pode promover através da decoração, das vitrines. A Mini Kilt preparou uma vitrine agora, especial para o Natal também. Outra dica importante é cuidar do seu estoque, estar preparada para poder abastecer essa demanda maior nesse período do ano, que é muito importante, e também facilitar a vida do cliente. Eu acho que a maior dica de todas é a gente estar preparado para a correria, estar preparado para o momento ali de... Todo mundo quer gastar, comprar mais, tem mais presentes para serem adquiridos nessa época, mas não tem tempo, está correndo. Acredito que uma empresa precisa estar atenta a isso, nessa movimentação e às vezes oferecer algum... Algo diferente, até durante essa época especificamente, né? Talvez... Não só em produtos, mas também em serviços, né? Estar pronto para ajudar o cliente a ter mais praticidade nas escolhas, facilitar a entrega, às vezes estender o horário, fazer uma entrega fora de hora, né? Ter um motoboy, alguém que entregue alguma coisa para quem está próximo. Quem tem loja física, né? Precisa estar atento a isso. E quem não tem, trabalha com online, tem que estar preparado na sua logística também, né? Sim, oferecer frete grátis. Todo mundo, ninguém quer pagar frete, né? É algo que pode ser um diferencial, ou algumas opções variáveis de frete. E também oferecer kits de presente, né? A gente está aqui com alguns kits que a Andréia preparou aqui para mostrar para vocês, né? De possibilidades de como oferecer para o cliente, já mostrar para o cliente que é possível combinar produtos diferentes. Às vezes uma roupinha, um sapatinho... Sim, para a gente funciona muito bem, né? Que é algo que traz, como a Marília disse, o encantamento. A gente agrega valor ao produto, que é um produto aparentemente basic, mas quando você traz um diferencial, ele encanta e salta aos olhos. E é isso que no Natal as pessoas esperam, né? Um presente que salte aos olhos. Então, nós preparamos e deixamos montados, por exemplo, um bórezinho com detalhe de ursinho e já vem uma naninha com o mesmo tema junto. Por exemplo, pijama com uma estampa diferencial e autoral. Eu acho que é super útil, mas sai do tradicional, né? E é um presente super bacana. E o que não pode faltar também é ficar atento às cores do Natal, ao momento encantador do Natal. Então, a gente prepara produtos, por exemplo, esse que simboliza na cor verde e nesse glamour que a festividade traz no final de ano. Nós temos e estamos preparados para oferecer qualquer produto dentro desse momento do final de ano. Isso eu acho que facilita muito para o cliente. O cliente, às vezes, chega com muitas dúvidas em relação ao que comprar, ao que levar, se vai servir ou não. Tem que estar muito preparado e ter o domínio do seu produto para oferecer quase que uma consultoria, né? Nessa alta demanda que vai ter no final de ano e aproveitar bem as vendas. Bom, e acho que o Natal também é um momento de criar estratégias para vender mais também depois do Natal, né? Fidelizar esse cliente, encantá-lo, trazer soluções, descomplicar a vida, mas também ter aí alguma estratégia para garantir a volta dele em janeiro. E a Minicute criou aí uma campanha. É uma novidade agora para a gente ampliar o nosso mailing. Existe um alto índice de troca em janeiro, mas nós não queremos só ter esse cliente na loja para troca, nós queremos que ele consuma de outra forma. Então criamos o cashback e todos esses clientes que consumirem em novembro e dezembro, a gente está dando um valor em porcentagem para eles voltarem e esperamos que isso possa aumentar ali no nosso faturamento de janeiro, até fevereiro, quem sabe? Eu acho que é uma dica legal e pode ser bastante promissora. Outra dica importante é você também tentar trazer, né, tanto a campanha de Natal como a promoção da sua marca para os meios online, as redes sociais. Eu acredito que é um bom momento também para vocês incentivarem os clientes a marcarem a loja quando estiverem usando os seus produtos. Criar engajamento. Criar esse engajamento através dessas peças adquiridas aí no Natal. E a gente tem também uma dica super bacana que a gente aplica aqui na loja. Nós temos um flyer e esse flyer, ele é distribuído para os clientes. A gente incentiva nas redes sociais, vai na sacolinha do presente, no qual a gente oferece um desconto para aquele cliente que ainda não comprou, que faz a sua primeira compra e também para aqueles clientes que marcam a gente. Então marcou, a gente envia automaticamente ali no direct um cupom de desconto. Isso é muito legal, porque o cliente tem essa satisfação de interagir com a marca, né, cria um engajamento para a gente. E a gente vê ali o produto em prática, né, cria essa vestida. É um feedback muito interessante que dá um super retorno. Outra boa estratégia para o Natal é investir em embalagens encantadoras, que já auxiliam o cliente, né, a resolver a questão da embalagem para presente, mas também pode estimular ele, né, a quem vai receber o presente, na verdade, o presenteado, a mostrar o unboxing, né, que é um processo aí que nas redes sociais faz muito sucesso. É você desembalando alguma coisa, né, mostrando ali os seus recebidos, que é algo que encanta também ali, as pessoas ficam curiosas para ver, né, o que tem dentro, cria expectativa, cria desejo, vontade de receber também um presente como esse, né. E torna o momento mais especial, né. Sim, acaba sendo ainda mais encantador. Então, invista em boas embalagens, né, traga aí soluções em laços, papéis, embalagens personalizadas com a sua marca, né. Aproveite para deixar a sua marca registrada. Também é importante. E esse Natal, acho que tem tudo aí para ser, né, um ótimo período de vendas. Desejo aí, né, que vocês tenham muito sucesso. A loja é nova e, né, é o primeiro Natal aqui nesse endereço. E acredito que, né, tem tudo para ser um sucesso mesmo. Obrigada e Feliz Natal para todos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu que na matéria anterior, a consultora Marília falou sobre engajamento e redes sociais como pontos importantes para alavancar as vendas? E nós temos um conteúdo relevante para auxiliar você a se destacar no digital. Está no ar o videocast Sebrae com o tema Aprenda a fazer fotos e vídeos para divulgar sua empresa. A Kate Cidrão e o César Ossamo, consultores do Sebrae, dão uma série de dicas. Vamos assistir um trecho do vídeo. Kate, conta para a gente. Você acha que é necessário ter um celular de última geração? É preciso ter um tripé, um estabilizador de imagem? O que você acha? Não precisamos ter um estabilizador profissional, não precisamos ter um celular de última geração. Mas a gente precisa conhecer e muitas vezes, né, essas gambiarras, né, mas fazer a função. Porque aquilo lá não vai aparecer, né, vai aparecer outra coisa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do objetivo. O objetivo é o quê? É deixar o celular o mais parado possível para ele não tremer. Então, dá para se usar várias coisas. E, lógico, conforme você vai melhorando, você vai se profissionalizando, você vai adquirindo, né, equipamentos aí para te ajudar no dia a dia. Mas não necessariamente celular de última geração, não necessariamente. E tripé, estabilização é muito importante e não necessariamente precisamos ter um tripé profissional. Olha só, então a gente tem assim, vou fazer um vídeo, vou gravar. Se eu coloco uma luz só de frente para mim, ela vai me empurrar para trás, ela vai me chapar contra a parede. Então, eu fico praticamente bidimensional, eu perco o aspecto tridimensional que a gente tem. Então, você está me vendo, você tem a frente, a parte da frente, a parte de cima, a lateral, a lateral, o fundo. O que a gente faz na iluminação de vídeo? Então, tem algumas, uma linguagem que ela é universal e é usada para fazer esses tipos de iluminação. Então, a gente tem um modelo de iluminação muito simples chamado iluminação de três pontos. O que é iluminação de três pontos? Você vai ter uma luz principal que a gente chama de Key Light, que é a luz que vem de frente. Então, ela pode estar um pouquinho mais frontal ou um pouquinho ligeiramente acima dos seus olhos. Então, vai ser a luz principal que te ilumina. Você tem a possibilidade de colocar, além da Key Light, você colocar Fill Light. A Fill Light é luz de preenchimento. A Fill Light, ela pode ser usada jogando lateralmente no teu rosto. Então, ela vai tirar a sombra que pode formar, opa, a luz, a sombra que pode formar embaixo do seu queixo. Ela vai dar um pouco de iluminação de áreas que a luz que vem de frente não vai conseguir. E você pode usar uma luz, por exemplo, que é uma luz, uma backlight. Uma luz que vem lá de trás e você joga para fazer um recorte, para fazer uma marcação no entorno de você. Então, já dá um efeito absurdamente legal. E se você se interessou pelo conteúdo, é só acessar o perfil do Sebrae São Paulo no YouTube. Vamos falar sobre 13º salário. Uma pesquisa do Sebrae mostra que as micro e pequenas empresas do Estado de São Paulo estão mais organizadas financeiramente quando o assunto é o pagamento do 13º salário. Isso porque o percentual de empresas que fazem o provisionamento dos valores aumentou ao longo dos anos. Em 2024, 53% responderam que fizeram reservas e em 2019 eram 37%. A pesquisa completa está na Agência Sebrae de Notícias de São Paulo. E chegou a hora da agenda de cursos e eventos do Sebrae. Vamos aos detalhes. Quem se interessa por tecnologia e inovação pode se inscrever no Raca Barretos. O evento será realizado de 6 a 8 de dezembro no Unifeb. É só entrar em contato pelo WhatsApp 17 981 24 1858. O Empretec, capacitação que trabalha os comportamentos empreendedores, está com inscrições abertas em Ilha Solteira. A turma será de 9 a 14 de dezembro e as inscrições podem ser feitas pelo número 18 99744 3551. E a Faculdade Sebrae está com vagas abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2025. São 425 vagas para quatro cursos de graduação. As vagas estão disponíveis para os cursos de Administração Presencial e à Distância, Gestão Comercial e Processos Gerenciais à Distância. Mais informações no site faculdadesebrae.com.br E o Sebrae São Paulo Notícias fica por aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima edição! Fique ligado nas nossas redes sociais para as novidades.